Que não está refém de um partido. Nós queremos construir um Moçambique que não está escravizado, que não está sequestrado por um partido. Nós queremos um Moçambique para ser construído por aqueles que amam o Moçambique, para aqueles que estão comprometidos por Moçambique e aqueles que têm mérito para lutar por Moçambique. E esses, há um devido a Renan, há um devido a MBM, há um devido a própria Frelim, porque há pessoas sérias lá. Há um devido de pessoas que nem têm partido para construirmos um país que não é refém, que não está sequestrado por nenhum partido. E quando nós construirmos esse país, queremos os Moçambicanos que estão na África do Sul, estão em Portugal, estão na Suécia, estão em Luxemburgo. É esses Moçambiquenos talentosos. You must back home! You must back home! Não vai, gente, capitão! Não vai, gente, capitão!